Nós estamos na rua Joana Menezes com Naí de Costa Menezes. A grande verdade é que o relato dessa matéria é para mostrar o que nós chamamos assim de um perigo eminente. Olha, logo aqui vocês observam que as motos, carros, veículos que precisam vir nessa rua, na Joana Menezes, tem que pegar aqui a Naí de Costa Menezes, mas que por muitas vezes o que vem de lá passa para cá e ainda não aconteceu um acidente porque Deus não quis. A grande verdade é que não tem nenhuma sinalização. Essa praça que foi construída e consequentemente foi asfaltada pela administração, trouxe benefícios, mas que tem que se fazer o serviço por completo, assim entendemos. Nós realizamos até um vídeo, realizamos até um vídeo hoje pela manhã, porque aqui ficou a via preferencial, a via de acesso, mesmo porque na avenida Pedro Filomeno, até as 7 horas, 7 e meia da manhã, está completamente interditada. Eis o problema, é que aqui fica um verdadeiro engarrafamento. Confira aí o vídeo que nós realizamos hoje pela manhã. E por muitas vezes, olha só, mostra aqui o que eu estou tentando explicar, esse veículo que aqui vem, ele tem que parar, olhar se vem, para poder, né? Ele vem na Joana Menezes, tem que pegar a Naí de Costa Menezes. E que não são todos os condutores que têm essa, digamos, experiência para poder entrar. E consequentemente, os que vêm de lá também, costumeiramente faz esse trajeto, como vocês observam aí nessa Hilux, olha só. Aí assim acontece e que por muitas vezes. Mas, eu faço uma pergunta e uma indagação. A questão da Praça da Avenida Pedro Filomeno, onde o pessoal caminha. Nós não estamos aqui questionando o caminhado da população, com as pessoas que gostam de caminhar. Mas, para quê? Há realmente necessidade das duas vias serem interditadas? São indagações, são questionamentos que nós levantamos. E até mesmo, porque quem precisa, repito, passar por aqui, tem que esperar, por muitas vezes, já chegou até cinco minutos, para poder ir seguir o seu caminho adiante. Vamos lá? Eu vou até a Praça, a Avenida, ou melhor, a Avenida Pedro Filomeno, para mostrar que eu também fiz uma filmagem pelo meu celular. Eram por volta de sete horas, sete e dez, aproximadamente, e até o presente momento lá, estava interditado. É bom que se frise, que quem interdita e quem libera é a Autarquia Municipal de Trânsito. Vem com a gente. Olha, aqui na Avenida Pedro Filomeno, foi justamente onde eu mencionei, né, que teria feito um vídeo. Vídeo esse que vocês conferem aí. E é justamente isso, olha só. São duas vias, onde, na verdade, é utilizada para que os frequentadores aqui da Avenida possam fazer suas caminhadas. Tanto é interditado nesse lado, como nesse lado. Há necessidade de interditar os dois lados? É justamente isso, porque quem está sendo prejudicado, quem está sendo, na verdade, havia, e está havendo congestionamento, é justamente a Naíde Costa Menezes, com a Joana Menezes. E assim, nós levantamos, realizamos essa matéria, para mostrar, porque logo ali, nesse período de final de ano, mostra ali, Lucie, nós também filmamos ali, que existe as barracas dos feirantes, onde no final de ano, costumeiramente, armam as suas barracas ali, na Coronel Cícero Nogueira, e com certeza, Joaquim Nogueira, perdão, e armam as suas barracas para as vendas de final de ano. Mas assim, a questão da sinalização, daquele trecho que nós mencionamos, é algo assim, que há necessidade, há necessidade. À tarde, a Autarquia Municipal de Trânsito vem, interdita, né, aqui vocês observam que é muito prática, é muito simples, interdita, e aí os veículos têm que usar uma outra via, para poderem, digamos, trafegar, aqui no centro de Pacajus. Cada dia, Alex Montenegro, fica mais difícil, andar aqui, no centro de nossa cidade, da cidade de Pacajus. De contrapartida, esperamos, que alguma organização aqui, possa ser feita, para que os condutores de veículos, seja carro ou moto, possam trafegar, normalmente. Foram essas as informações, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.